Bom dia! Você já acordou? Tá fazendo o que agora? Mas que preguiça é essa? Levanta, vai, toma banho. Hoje não é feriado não, filho. Hoje é dia de trabalho. Levanta, dobra seu joelho, faz a sua oração, entrega sua vida ao Senhor, que Ele tem grandes coisas pra você ainda hoje, tá bom? E 19 horas eu espero você no único culto da semana hoje. Será o nosso único culto da semana no Hotel Samarino. 19 horas em Goiânia eu espero você. Hoje é terça-feira, 16 de outubro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E atenção você que mora na Moca, você não vai ficar de fora, né? Quarta-feira eu espero você no Salão de Agremiações do Colégio Sol, na Rua Pereira, Jacome, 44, Moca, São Paulo. A entrada, quilo de alimento não perecível. 19 horas eu espero você lá. A palavra do dia hoje está no livro de João, capítulo 6, versículo 32 em diante, que diz assim. Diz-se-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também, vós me vistes e contudo não credes. Tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite cada um deles no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai ensinar para os seus discípulos que ele é o pão da vida. E quando nós falamos de comida, do pão que alimenta, nós lembramos logo de alimentação terrena. Quantas vezes você acorda de manhã e vai direto na padaria, não é verdade? Chega na padaria, de longe você sente aquele cheirinho de pão. Hum, como está gostoso, o padeiro hoje acordou cedo, preparou tudo. Você compra a manteiga, compra o queijo, compra o presunto, faz aquele café e vai tomar com a sua família. Mas o Senhor quer que você saiba que ele é o melhor pão que existe. Esse pão que você compra na padaria. Ele alimenta o teu corpo físico. Mas o pão da vida, que é Jesus Cristo, alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma. Ele fortalece a tua estrutura. Nesta manhã o Senhor diz assim. Enquanto você dormia, eu, Senhor Jesus, me levantei ao teu favor. Preparei o melhor alimento que você precisa para ser fortalecido hoje. Que é a minha palavra. Tem cheiro de pão fresquinho hoje vindo do céu. Não porque o padeiro da padaria está fazendo, mas porque Jesus, ele veio ao mundo. Ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você fosse alimentado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando ele diz assim, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, venham a mim, do jeito que vocês estão. Venham a mim e eu aliviarei as vossas dores, o vosso cansaço. Eu sei o quanto tem sido árduo a vossa lida. O quanto tem sido difícil e quantas aflições vocês têm vivido. Porém, eu vos digo essa manhã que eu estou alimentando vocês com o pão. Onde vocês nunca mais terão fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água verdadeira da fonte que nunca seca. E aquele que vem a mim. Se tiver fome, eu saciarei. E se tiver sede, eu matarei rablashoukamanduramanai. Eu matarei a sua sede porque eu sou o pão da vida. Eu sou a água. A água que brota da rocha. A água que vem do rio de Deus. E que dentro do teu ventre, ela emana todos os dias. Nesta manhã eu te faço uma promessa, filho. Nesta manhã eu te faço uma promessa, filha. Teu ventre nunca mais será seco. Mas mediante todas as provas que eu te fiz passar por esses tempos. Te digo eu assim esta manhã. Estou eu enchendo o teu ventre do meu alimento espiritual. Tu não mais se sentirá abatido ou cansado. Ramblandu kendo yamashai. Tu não mais chorarás. Mas a minha presença será tão notória. Tão grande e tão forte na tua vida. Que até tu vai te assustar. Porque hoje o pão da vida está sendo dado dentro da tua alma. Alimentando ela. Tirando todo o fracasso que você passou durante esses períodos de tormento. Onde o teu adversário queria tragar você. O pão que alimenta a tua alma hoje. Está entrando com providência. Tirando todo o fermento dos fariseus. Apenas a minha palavra edificará tua história. Apenas a minha palavra fará com que você seja um conquistador. E a partir de hoje eu te digo. Aonde pisares a planta dos teus pés. Eu te farei conquistar muito mais do que tu tens me pedido. Te preparo porque esse é um tempo de renovo. Eu sei que os céus estiveram cerrados até agora. E você olhou e perguntou. Deus por que que não chove na minha vida espiritual? Por que que não chove na minha vida emocional? Por que que não chove na minha vida ministerial? Por que que não chove na minha vida sentimental? Ei! Não chovia. Porque hoje eu abro os meus braços. O Senhor diz pra você. Da mesma maneira que eu morri na cruz do Calvário por ti. Eu abro os meus braços. E de braços estendidos eu estou mirando você na terra. Hoje você é o meu alvo. Alvo da minha bênção. Alvo do meu livramento. Olha como eu destruo os teus perseguidores. Olha, esse vento que veio. Essa tempestade. Olha como ela passa. Eu estou mandando ela para o norte. Não mais sobre ti. Desde que tu foi aprovado como quem prova o ouro. Alamanduíca mandurá blachai. O vento não mais prevalecerá. E não terá mais poder sobre a tua vida. Mas eu te digo essa manhã. Eu te alimento com a minha palavra. Eu te dou justiça. Eu faço justiça ao teu favor. E tu não morrerás, mas viverás. Para saber que tu tens um Deus na terra que trabalha ao teu favor. Hoje eu te digo que eu estou liberando no reino espiritual e no material. Tudo que é teu estava travado. Tudo que o rei da Pérsia tentou segurar. Nas regiões celestiais, quando eu já havia determinado a vitória. Eu, Senhor, libero agora. Escuta o barulho do meu trabalhar e do meu agir. As pancadas das espadas dos meus arcanjos. Que trabalham, que pelejam pela tua vida esta manhã. É manhã de vitória. Levanta as tuas mãos e pode adorar o meu nome. Porque daqui para meia-noite. É hoje que você vai afinar dois contratos. É hoje que você vai ter providência. É hoje que você vai ter resposta. Muitos de longe vão te procurar. Porque eu, Senhor, sou o Deus que te lembro de uma coisa. Vaso de casa não tem honra. Mas eu trago os de longe. Eu trago os que estão distantes para honrar a tua vida. Tu receberás ligações. Tu serás abençoado através da distância. Te prepara. Não espera mais nada dos que estão perto. Porque eu vou começar a usar como quem usa o vento. Ninguém vê o vento. Ninguém sabe de onde vem. Mas ele passa todos os dias por ti. Assim sou eu com a minha igreja esta manhã. Prepara-te, meu povo, para te encontrar comigo. Prepara-te. Porque eu estou selando. Selando uma batalha que foi vencida no reino espiritual. A sentença era de morte. Mas eis que eu vos digo. Que eu sou o pão da vida. Eu sou a água da fonte que jorra. E agindo eu não há quem possa impedir. Abra a tua porta esta manhã, querido. É um ato profético. Se você está em casa, vai até a tua porta agora. Abre a porta da tua casa. Se você está no teu escritório, abre a porta do teu escritório. Abre a porta da tua empresa. Abre a porta da escola. Abre a porta de onde você estiver. Porque o Senhor diz assim. Aonde estiver uma porta aberta agora. Eu vou entrar. E vai ter mudança hoje. Vai ter mudança hoje. A partir deste dia. Da rabla chuica manduiai. 16 de outubro de 2018. Você vai viver um novo tempo. Eu estou providenciando muito mais do que você precisa. E os de longe saberão que eu, o Senhor, te enchi. Que eu, o Senhor, te guardei. E que eu sou teu pai. E que nenhum mal pode te atingir. Ou chegar à tua tenda. Prepara-te. É um tempo novo. Prepara-te para regar as flores. E tu podes dizer. Eu não tenho jardim, Senhor. Tu não tinhas. A partir de hoje tu tem. Eu te dou um jardim. E o jardim não vem com semente. Ele já vem preparado com flores. Ei. Eu vou te entregar pronto. Tu acha que eu ainda vou te deixar começar do zero. Depois de tudo que eu vi. Não. Há um jardim pronto. E eu estou regando. Abre a porta. Porque eu entro esta manhã. Eu entro na tua alma. Eu entro no teu espírito. Eu entro na tua saúde. Eu entro no teu casamento. Eu entro no teu ministério. Eu entro na tua empresa. Eu entro na tua vida sentimental. Na tua vida espiritual. Na tua vida material. Na tua vida emocional. E eu sarro. Aquilo que você não consegue sarar. Agora abra os braços na porta. Onde você estiver. Fica no meio da porta. E abra os teus braços. Porque o Senhor diz esta manhã. Eu estou te abraçando. E entrando contigo. Nunca mais você será abalado. Nunca mais você será atingido. E quem te viu chorar. Vai ver o tamanho da alegria. Que eu estou te dando. Os papéis são assinados. Hoje. As documentações são liberadas. Hoje. E você vai dizer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai abençoa o teu povo. Nós tomamos posse. Nós tomamos posse desse alimento que vem pra nós essa manhã. Nós tomamos posse desse renovo. Nós tomamos posse da tua unção. Da tua graça. Da tua misericórdia. Do teu favor. Do teu perdão. E nós queremos pedir ao Senhor que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Onde ninguém pode apagar. E que aqui na terra o Senhor nos favoreça. Faça justiça. Nós temos sede e fome de justiça. Ser tu nosso juiz. E o nosso advogado. Envergonha os nossos inimigos. Vem pão da vida sobre nós. Nós te aceitamos Jesus como o nosso salvador. Nós te recebemos como o nosso Senhor. Como o nosso pastor. E nós depositamos as nossas vidas em tuas mãos. Tudo que é nosso Senhor nós damos a ti. Tudo que é nosso nós confiamos a ti. Cuida por nós. Zela por nós. Faça-se a tua vontade. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. 19 horas eu te espero no Hotel Samarino. E meia noite eu te espero no nosso canal do YouTube. Na campanha da multiplicação. Um abraço. Me ama você.